Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, timaço da Globo, Rani, tudo bem Arnaldo, tudo certo maestro, beleza, beleza, é isso aí galera, mais uma gameplay aqui no canal Carlos, você ganhou no Copa do Brasil, Grêmio e Bahia, vamos chegando, deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, tamo junto galera, é nóis, vamo que vamo, fica aí com a gameplay. Vamos confirmar as escalações, Jeromel, Kahneman, Léo, Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Everton, Jean, Felipe Viseu. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira, bola rolando, está valendo. Chutão lá na frente, aí sai jogando. Maicon, ele bateu pro gol. Fernando, tenta fazer a ligação. Boa bola. A bola passou na cara do gol. E é o tipo de jogador que está lendo o jogo o tempo inteiro, Liz, antes de receber a bola, eu pego a informação, eu tento saber o que eu posso fazer com ela. Já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Melton, deu um chutão pro ataque, não saiu pensado, não. Mas não foi legal, não. Bola curtinha. Deu um chutão lá pro ataque. Bateu pro gol. Gol do Grêmio. Mostrando que quando se leva a sério, quando se propõe a jogar com os titulares, o susto ficou... Foi pro chão, é falta nele. Jean, chutando lá pro ataque. Que toque. Tentou o passe. Bateu pro gol. E a sobra. A bola vai entrando. Gol. Aproveitando o rebote. E a bola vai pro fundo da rede. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Luiz, os dois gols, como você disse, saíram exatamente... Isso é falta de atenção. Estão marcando a bola em vez de marcar o homem. Aí saiu jogando. Bruno Cortes conseguiu trabalhar bem. ... E aí... tentou o passe mais à frente geromel dois da marcação se manda para a direita levanta o braço e apita fim de papo no primeiro tempo dois a zero apita pode disparar o Columbus assim que a bola rolar está valendo sequência do jogo Felipe Viseu Everton GOOOOOOOL LAÇO É realmente a viola já está devidamente no sábado. Luiz, a questão de enxergar o momento, tentar reverter o irreversível e abrir os espaços lá atrás e tomar 3-4, tomar uma goleada é mais preocupante. dá um chutão lá para o ataque, já sai jogando, bola tocada, bola curtinha, bateu para o gol! um chutão lá para o ataque sai jogando, trabalhando mal Rogério bola curtinha bola curtinha bola curtinha bola curtinha Fernando Fernando Everton E a falta sobre ele E vai ser punido com o cartão amarelo, entrada violenta, Luiz, o cartão foi muito bem aplicado. para fora do gol, mandou lá em Piripiri, lá no interior do Piauí. Futebol na Globo, aqui a emoção. Skol Skol a Skol com o lúpulo arredondante que toque Felipe vizeu deu um chutão para o ataque, não saiu pensado não recuou Everton bate Perdeu bonito. Jogou sobre o gol. Quanto fazer uma jogada individual, perdeu. Bateu para o gol. Luan, pé direito, rola ali atrás. Que gobaço! Gol! Será que cabe hoje um recorde? Eu acho que cabe, hein? Com esse foco, cabe. Luan recupera o controle do jogo. E foi marcada a falta. Não pode tolerar qualquer falta assim, né, Paulo César? Não, não pode tolerar. Não pode dar vantagem numa entrada dura como foi essa. E ele deve aplicar o cartão amarelo. Olha só. É isso aí, galera. Vitória do Grêmio maiúsculo de 4 a 0. Tudo isso com aquele destaque especial você vê aqui.